Na noite de sábado, durante as fiscalizações, uma surpresa. Em uma das barreiras, os agentes do Detran foram recebidos a pedradas. O tumulto foi registrado nessas imagens, feitas com celular, na Avenida Altaz Mirim, na zona leste de Manaus. A polícia militar, que estava no local, deu suporte aos agentes. Após a confusão, o Departamento Estadual de Trânsito flagrou condutores embriagados e fez a apreensão de quase 100 motocicletas e 25 carros. A maioria com restrição de roubo e alguns com placas clonadas. As motos estão com chassi adulterado e outras com a numeração raspada. Até micro-ônibus que operam no transporte coletivo da cidade foram flagrados com placas clonadas. Outro caso que chamou a atenção dos agentes é que, na mesma noite, três motocicletas foram apreendidas com placas idênticas. Enquanto nós chegamos para essa operação, fomos recebidos ali com garrafas, com pedras, com aquelas bombas que chamam de catolé, popularmente catolé. Enfim, nós estávamos com a polícia, que nos dá apoio, a ROCAM, a polícia civil. Foi quando eles interviram, inclusive com aqueles escudos de proteção, porque era muita gente. Estivemos dando materiais, veículos que foram amassados, em virtude de atirarem pedras e garrafas. E 48 motocicletas roubadas ou clonadas. Ônibus da mesma cooperativa, com a mesma placa, clonados. Então, nós temos que mostrar para as pessoas que isso tem que acabar. Música